E aquela polícia ali tá tá safe, hein? Olha o pneuzinho furado! Começando mais um vídeo com vocês essa quinta-feira... É que a gente pode falar numa lojinha pra pegar umas mensagens agora. Cuidado que eles podem ouvir. Pô, deixa eu atender de novo aí. Que que é que você falou que a gente vai fazer? Minha receita é minha! Calma aí, pô. Ó, mano, a gente vai fazer uma loja, que é nova na cidade, entendeu? A loja tá cheio de dinheiro aí, tá ali, ó. Ah, sim! Ela... fazer um dinheiro bom nela. Pode crer, pode crer. É isso aí que a gente tá aí precisando. Ô, Jeremias, depois vou lhe puxar no canto pra falar com você sobre o assunto, beleza? De boa, de boa, de boa. Deixa chegar ali na loja, que eu falo. Vou ter que comprar... Vou ter que comprar uma missão pra mim aqui também. Pô, ver, guys, vamos ver se hoje a gente vai conseguir, hein, mano. Vamos ver se a lojinha de hoje a gente vai conseguir, hein. Chega aí, chega aí, Jeremias, rapidão. Ah, tá, não é eu, não. Então, é... Agora aqui, tá ligado, menor? Eu sou o Jarete da Boca lá, tá ligado? Me responsabilizo pelas armas e drogas. E, tipo assim, mano, eu posso dar... Eu tô liberando as drogas pra vender, tá ligado? Pela cidade. Tirar um lucro pra vocês e um lucro pra o Jarete da Boca. Se você tiver afim de pegar as drogas pra vender, tá certo? Ah, depois, depois a gente acabar isso aqui, a gente conversa essa parada. Não, não. Beleza, beleza. Só tô explicando aí pra tu, viu? Eu sei, só vou querer assim. Deixa eu comprar umas balinhas... Deixa eu comprar umas balinhas aí, mano. Aí sim, mano. Deixa eu ver aqui se esse cara tem a minha. É essa aqui, ó. Tem bala pra caralho já, velho. Comprou aí, comprou aí? Comprei, comprei. Deve ter... Bala pra... Pra quatro... Chega aqui já. Ah, pode crer, pode crer, pode crer. Ô, bole, hein? Hoje tem que dar certo, hein, velho. É, não. A última vez foi um draft, mano. Ah, beleza. Fala aí. Tem um cara com fome aí, passando aí a barriguinha dele. Ah, é. O que sobrou? O que sobrou? Tem uma vaga aqui na frente aqui. Ah... É, tem uma vaga aqui na frente aqui. Fecha a porta, fecha a porta. Tem uma vaga aí, ó. Fecha a porta. Eu vou na frente, eu vou na frente. Ah, é. Ah, é. Tô de maior já, né? Eita, miséria. Tem uma vaga aqui na ligação, né, pô. Aê, calma é que eu vou cair aqui, pô. Aê, bota o cintinho aí. Ih, tem um cara lá atrás lá ainda, pô. Tá faltando, né? Tá faltando, tá faltando. Tá faltando. Mas tá de carro, né? Tem três carros aqui. Deixa eu ver se a gente vai roubar... Ah, odeio, odeio. Odeio, odeio. Odeio, odeio. Na velha da busca, parceiro lá. Espera aí. Tô sentindo que hoje vai dar certo, hein, guys. Hoje... Vambora, hein. Hoje vai dar certinho. Vamo ver, mano. Mas, pera, tu vai mandar mensagem pra mim lá. Olha, tá o salto de deserto. Eu achei que ia ser fácil, né, velho. Achei que ia ser fácil. Acabou... Não, não, não. Não, não, não. Mas vocês já estudaram lá o local, velho? Como é que é? Já estudaram. Já tá tudo planejado aí. E a polícia tá nisso. Tô lá, tô lá. Não, beleza então, beleza. Vambora, pô. Vambora, pô. Calma aí, calma aí. A loja é essa daqui? É essa aqui, é essa aqui. Pô, mas eu tô com uma arminha que é bom ficar de perto. Eu vou ficar lá dentro agora, velho. Pode ficar lá, pode ficar lá, pode ficar lá. Pode ficar aqui dentro aqui que a minha arminha não é boa de longe não, velho. Olha, aqui a gente consegue ficar esperando eles entrarem, esse bequinho aqui, hein. Aí, vamos esperar o pessoal aqui. Como é que é o negócio? Vamos esperar só o pessoal vim aqui pra gente pegar dinheiro todo mundo. Demorou, demorou, demorou. Demorou, demorou a parada. É o seguinte, vamos deixar eles... Se eles quiserem entrar, deixa eles entrar, tá ligado? Porque esse bequinho aqui dá pra gente pegar eles de boa. Não tem pra onde eles escorrem. É, tem problema aí também que eles ficam fazendo algum bug aí, né. Aí é complicado. Não, não, não. Nada disso aí, não. Vamos ver. Vamos esperar os caras aí. Vamos ver quanto dia a gente vai conseguir nessa lojinha aqui, hein, guys. Essa lojinha aqui vai dar bom, hein, mano. Essa aqui, essa criança aqui, ela dispara muita bala, velho. Isso eu sei, tio. Se eu ficar em modo FPS, mano. Não é melhor não ficar em modo FPS, velho? Foda que não tem mira, velho. Modo FPS, ó. Modo FPS não tem... Aí, não dá muita característica aqui, não. Pô, se precisar passar aqui, vamos ver. Pô, vamos ver. A gente vai comprar uma roupa aqui, ó. Essa blusa aqui. Eu gostei, hein. Comprar não. A gente vai levar de graça isso aqui hoje, velho. Ó, pegar. Vou jogar tudo aqui, ó. Dibada a blusa. Vamos embora. Eu quero uns tênisinho da Trenhard aqui, velho. Tênisinho? Tênisinho? Qual que você quer? Mas tem pro meu pé? Meu pé é 49. 49? Eita, porra. Aí, mano. Se eu tiver, eu vou roubar essa loja, velho. Tem que ter pé 49. Então, não vai ter que roubar. 49 não tem nada, viu. Então, eu vou ter que roubar essa loja, tênis. A gente vai ter que roubar. Aí, isso aí é número de pá. Aí, já tá desclassificando meu pé, velho. Se não tiver aqui, velho. Aí, é pé de pá. Porra, a polícia tá ali já. A polícia tá ali já, velho. Vamos iniciar, vamos iniciar. Inicia, inicia, inicia logo. Pega a arma, pega a arma e aperta ainda no bagulho aí, tá ligado? Fica na porta. Pô, vai um de cada vez aí. Já pega a luz que tá nessa porra. Bora. Rapidinho, caralho. Rapidinho. Vai, vai. Fica na porta aí, tênis. Caralho, a polícia passou ali agora, mano. Pô, tá todo mundo aqui. Tem gente lá fora, né? Tem gente lá fora. De boa, de boa. Vai ficar pra cá, mano. Se entrar a gente ali, eu já meto bala, tênis. Vai ficar bem aqui olhando. Cuidado, que os caras passaram ali. Pô, pega a posição que ela tava botando a cara na porta, né? Tem ninguém não, pô. Eles subiram pra pegar o sniper, velho. Eles pegaram o sniper, mano. Já pegou o sniper? Não, não pegou ainda não, velho. Tem dois snipers aqui. Tem dois com eles, só. Mas eles vão pegar, tá ligado? Não, vai não. Pra ficar tranquilo. Isso aí não vai pegar a gente. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí na curvinha aí, você vê eles, velho. Mete uma rajada, se tiver. Tem um pecido, velho. Tá com dois lá fora, pô. Tô olhando lá e não tem ninguém não. Tem três na real. Pode crer, pode crer. Vambora, vambora. Já tá quase terminando, velho. Tem ninguém aqui não. É nosso, é nosso. Deixa aí, deixa esse coxinha aí, velho. Deixa eu ver se esse coxinha dá conta agora. Mas tem dez cabeças aqui dentro da obra. Eles estão com medo. Eles estão com medo. Tem muita cabeça aqui pra pouca deles. Vambora, vambora. Jeremias, aqui a polícia roda, pô. Como é que é o negócio? Polícia aqui roda, pô. Ah, tem nada com polícia aqui não. Rapaziada, todo mundo pega seu pixel aí. Vai, vai, vai. Pega o pixel, todo mundo aí. Vai, vai, organiza aí. Aqui eu já tô aqui, nessa partezinha aqui, tio. Pega o pixel não. Não fica na frente da mira não. Fica na frente da mira não. Fica na frente da mira não. O de doze aí, ó. Vem, piradapo. Ô, de doze. Tira aí, fica aí, pô. Deixa eles botar a cara lá, tio. Dá neles, velho. Deixa eles sentar, deixa eles sentar. Ah, vai não. Tá bem tranquilo. Já vou mirar pra baixo que eles vêm rodando. Deixa aí, deixa aí. Fazer a peneirinha neles e vai ver. Aí, vai ter negociação, né? Ah, chegou a PF. Chegou a PF. Eu vi. Só pra PF. Tá aqui, tá aqui. Não vai dar sorte não, hein? Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Vambora, tio. Foda vai ser sair daqui, mano. Mano, a gente vai ter que contar muito com aquele cara, hein, tio. Pra sair daqui. Vai dar relato. A chegada, quando a gente entrar pra deixar aqui, vai ter que voltar de red. Calma, calma. Tá acabando aí, tio. Foda. Tá explodindo. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Eita, porra. Eita, porra. Eita, tô indo separar. Graxeira, duro. Pera, não vai lá. Pum. Pum. Calma, tem mais ali, tem mais. Cuidado, tem mais. Cuidado, tem mais. Sai. Tem um monte lá ainda, tem um monte, tem um monte. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma aí, pô. Calma aí, que tem mais. Tem a minha. Sai daí. Tem mais. Sai de perto. Sai, 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 sai. Sai daí, sai daí. Desgraça. Eita, porra. Tem muitos ainda, tem muito ainda. Cuidado. Aê, é o crime, pô. É o crime, é o crime. É o crime, é o crime. Negociador, mano. Cuidado. 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 Bota a cara, não. Uai. Já morreu. Já morreu. Ele falou que a gente... Essa safada. Recua aí, tiozão. Recua. Recua. É melhor pra vocês. Aqui eu consigo ver os caras sem botar a cara, tio. É melhor recuar, tiozão. Sai de perto. Policial, tá aí, policial? Caralho, tá explodindo ali, mano. Policial, meu amigo. É, irmão. Tem muita cabeça, tio. Vaza tá aqui de perto. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Calma. Tem mais alguém ainda, hein? Pra pegar? Ô, caralho. Você vai sozinho, não, velho. Calma, calma. Calma, calma, calma. Vocês tão louco? Vocês tão louco? Carro, carro. Cadê o carro? 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 Corre, porra. Corre, doido. Corre, doido. Corre, doido. Vem, direita, aqui, direita, aqui, direita, aqui. Vem, vem. Vai dar ruim, porra. Vem por aqui, vem por aqui. Vem por aqui. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Abaixa, doido. Vão ficar no canto aqui, ó. Não, aí não vai dar, não, velho. Aqui, 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 aqui. Caralho, cadê o nosso carro, porra? Vá lá, 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 lá. Tão correndo, tô correndo. Vão correr, vão correr. Sobe aqui, ó. Sobe comigo, vem. Eita, porra, velho. Afogar pé, mano. Afogar pé, cadê o nosso carro? Para, 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 tio. Vai, vai, entra aqui, entra aqui. Tem duas caras aí. Outro lado, outro lado, outro lado, outro lado. Vem, 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 vem. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai lavar o dinheiro, já vai lavar o dinheiro. Ah, a polícia ali, a polícia ali, mano. Caralho. Vamos embora, vamos embora, tio. Cadê os outros lá? Você vai conseguir ele ainda? Tão, tão, tô amagando, tô amagando ainda. Quer voltar lá, quer voltar lá pra ajudar? Mas esse carro aqui vai dar ruim, esse carro aqui vai dar ruim. É, vai dar ruim. Troca o carro, troca o carro, troca o carro. Vamos trocar o carro, vamos trocar o carro. Meeeeeeeel. Pô, desgraça, puxou mesmo. Puta que pariu, cafuna do marco. Puta que pariu, cafuna do marco. Lascou. Puta que pariu, que porra foi essa, hein? Caralho. Tudo errado, velho. Minha mãe do céu. Calma, porra. Caralho, velho. Olha tudo aqui dentro, velho. Nossa senhora, velho. Eu fui doido agora, hein? Mas deu certo, a gente estava com uma grana, velho. Cadê, cadê? Vamos ajudar os caras, vai, vai, vai. Vamos ajudar os caras, cadê? Eu botei, pode ir, pode ir. Tem que ir lá recuperar os dois caras lá ainda, guys. Então a gente vai ter que voltar pra lá, velho. Tem que voltar pra lá, porque não vai deixar ninguém pra trás, não, mano. Vambora, vambora, vambora. Vai dar certo, vambora. Caralho, o carro lá sumiu do nada aquela hora, velho. A gente viu ali um coxinha ali? O coxinha caiu, o coxinha caiu. Ixi, caiu o nosso, hein? Olha os dois ali, os dois ali, os dois ali, os dois ali. Vai, 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 vai. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. Safe, safe, safe. Tivemos uma baixa, né? Calma, calma. Alguém nosso morreu, alguém nosso morreu, calma. Agora? Então, então, isso eu tô falando. Teve uma baixa nossa aqui, ó. Olhei pra graninha, o cara vai ficar ali, ó, com o outro. Mas a gente já vai lavar a grana, velho. Caralho, foi grana pra caramba levada daquele lugarzinho ali, velho. Todo mundo conseguiu sair com a grana? Não conseguiu, mas a gente só não caiu, não caiu. É, menos aquele ali. É, menos aquele ali lá baixo ali, mais top, sabe? Toma o Sniper aí, infelizmente, caiu. É, rapaz, a gente não tá muito bem com Sniper não, tem que treinar uns caras, hein? Ah, mano, mas é isso aí, cada dia evoluindo, né? Logo, logo pega o jeito, logo lá pra cima. O negócio é as posição, tá ligado? Os caras já sabem todas, né? De qualquer loja, né? É, eu foda aí. O negócio que a gente já tem que fazer sabe o quê, mano? Construir um prédio aqui na nossa base, o cara fica lá de cima. Mirar a cidade toda, velho. Aí tem que comprar aquela Sniper com luneta 19x, né? Aí já era pra policial. Também? Também com a porra dessa. Vou pegar uma Dragon Lore aí, pra dar uma Ferrari, uma Dragon Ball. Caralho, Dragon Lore tá cara, hein, mano? Uma Ferrari, velho? Ah, um cara aceitou já, mano. Fazer a troca, velho. Um dia eu vou pegar uma Sniperzinha pra ver se sou bom de Sniper. Já vi um tiro de Sniper na vida aí, mano. Tem pena. Ah, fico ferruzado, né, mano? Ah, ferruzado. E é difícil treinar, que é difícil achar uma Sniper? Só com aquelas matapongas, tá ligado, né? Bora, vamos lá. A gente vai limpar ali agora a graninha, que a gente consegue ficar. Minha, meu Deus. Cuidado, velho. Aí, foi, foi. Até saiu do carro, botou o cinto, não? Aí, adoeceu, adoeceu. Eita. Devagarzinho, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Não, não, vem cá. Vem cá, vem cá. Deixa eu dirigir isso daí, pelo amor de Deus. Dirija aí, dirija aí. Que legal, cara. Ixi, entrava sincronizado ainda, não. Isso aí, não. Errou, velho. E esse território aqui não é de ninguém, não? Aqui é terra sem lei, né? Todo mundo. De todo mundo. Tinha que ser só de um só, foi mal. Aqui tá considerado terra sem lei, entendeu? Terra de pistola. Ah, sim. Ixi, os caras até chegaram aqui, velho. Vambora, galera. Aí. GG, GG. Os caras até chegaram aí, mano. Você é louco. Eita, porra. Aí, derrubaram a mesa aqui, pô. Como é que vai fazer agora? Fazer na outra? Vou botar aqui nessa máquina aqui, olha lá que se vira. Tá lavando a grana aqui, guys. Vamo ver, hein. Quanto dinheiro que a gente vai conseguir, hein. Lavando a graninha. Lando dinheirinho sujinho. Caramba, aí o cara dá tudo de uma vez. Quer me dar em trocado? Ah, esse cara aí é bom, né? Deixa eu ver quanto foi. Doze mil, mano? Mais ou menos assim? Dez mil, dois? Ah, isso aí. Essa faixa, acho que foi dez mil. Pode crer, pode crer. Ah, graninha boa, graninha boa. Vamo meter alguma coisa aí no meio do caminho? Pô, dá pra falar, pô. Dá pra deixar um carro que tem roupa, fala. Se tiver, se tiver alguém no meio do caminho, e pegar um celularzinho que tô precisando. Chegando carro aí, chegando carro aí, chegando carro aí. Chegando carro aí, chegando carro aí. Ó o carro vindo aí. Obrigado. Vamo ver, vamo ver quem é. Vamo ver o quadro lá. Quem é esse malete? Quem é tu, irmão? Vem falar, fala. Opa, opa. Quem é tu, Biguardel? Queria saber que tão... Tão precisando de membro aí, pô. Membro? Hã? Já tem um membro aqui. É um membro. Eu tenho dois, já tenho dois. Eu tenho três. Eu tenho três membro. Que isso, mano. Gostei desse carro seu. Mas tem celular? Tem celular? Adianta logo. Adianta logo. Então, guarda o celular também. Ah, parceiro, é o seguinte. Pode passar o celular aí. Pode passar o 460 Restaimão aí. E o Jeremias, você pode pegar esse carro pra você, não? Se não se vai agir. Não sei não. O Jeremias, gostou do carro? Gostou do carro? Esse carro aí é muito simples. O celular tá com um... O celular dele aí é o dinheiro pra caralho, velho. Dinheiro aí... Qual que é a marca do celular, irmão? Ele me passou aqui, Jeremias. É um POX 2, pô. Pode passar o iPhone 7, pô. Pode passar o iPhone 7, pô. Você veio aqui. Vai, vai, vai. O que é que você tá querendo aqui? O celular é um POX 2. Eu só queria saber se eles estão recrutando aí, pô. Tô cansado de ser afaltado, velho. Eu vou pedir o trabalho de você, tá ligado? Não, tio. Ninguém confia em você, não. Você pode ser policial, tio. Você pode ser policial. Caralho, pô. Não tem que ser recrutado não, pô, tá ligado? Um cheirão de coxa. Um cheirão de polícia, meu. Não gosto de coxa, não, pô. Tô querendo furar seus 4 pneus, tio. Entra nessa porra e vaza logo, vai, mano. Vai, 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 mano. Vai, 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 mano. Vou montar até 3, hein, mano. Senão eu vou montar esse cordão no seu pescoço, hein. Um. Dois. Aí. Calma aí, pra você acreditar. Ainda bem que você tá de colete, ainda bem que você tá de colete. É, pô. Cadê aquele celularzinho que ele passou, velho? Eu gosto daquele celular. Deixa eu te passar aí. iPhone 7 e qualquer foto, hein. Top, top, top. A gente ia atrás de um, o cara já vem até nós, tá certo, pô. Assim que é bom. É, nós não vem de atrás, já vem até nós, hein. Bato no peito, ó. Bato no peito, ó. Tá tirando, pô, tá tirando, né. Eu bato no... Ei, o corte aqui, o corte aqui. O cabeleireiro aí, o cara, é? É, pô. Ô, Jeremias, pode entrar aí que o corte é aquele famoso. O corte aqui não fica atrás. Pode entrar aí. Pode entrar, pô. Não, corta assim, pô. Só olho, só olho. É, pô. É aquele que você corta em cima e pica atrás. Não, não. Tira, velho. Faz o cavanhaco, pô. Faz o cavanhaco aqui, ó. Calma aí. Faz o cavanhaco aqui, o cavanhaco. Ei, mano, faz o cavanhaco aqui, por favor. Tá bom, o bigode desse é fininho, por favor. Tá com a caralhinha, pô. 500 conto, mano. Só um pau aí. É... Pera aí. Avião, avião. Caralho, meteu uma espada na testa aí. Eu não vi, ó. É pra cheiro também. Não, o outro aqui. Aí, senhor, eu peço uma parada aí pra você. Mão pra cima aí, comunicação cortada. Aí, aí, ó. Daqui ele não faz, daqui. Daqui ele não faz. Mão pra cima, vai, vai, vai. Dá um pra... Entrou no cabeleireiro errado, tiozão. Atira a roupa dele e passa a máquina nele, vai lá. Tira a roupa dele, tira a roupa dele, tira a roupa dele. Bora, bora. Aí, aí. Aí, faz agora, tiozão. Tira um pouquinho da bunda aí também. Tira um pouquinho da bunda aí também. Vai, vai, vai. Corre, irmão, corre, corre, corre. Corre, tio. Corre logo, corre, corre, sem parar. Vai, 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 vai. Corre. Corre, tiozão. Você quer coger esse daqui? Que que é, irmão? Você tá ficando doido? Você quer ficar 50? Ah, não, Jeremias. Corre, louco, tiozão. Jeremias, você tá pedindo um chazão. Dá um chazão nele, do céu. Rapaz, corre, tiozão. Tá brincando com quem ele devia. Tá brincando com quem ele devia. Deixa ele, deixa ele. Deixa quieto. Ele tá correndo. Deixa ele. Esse é o Jeremias, que veio lá do gueto. Tá trocando ideia com o que mais tá lá no carro preto. Ele é muito legal, mas comigo não se ilude. Ele faz parte da facção, que é a famosa motoclube. Eita porra. Caralho. Aí o cara é boa, hein, velho. Ah, porra. Quer ver se é bom no dedo também. Aí se... O que é isso? É policial agora? Ah, quem chegou aí? Chegou aí. Mano, não tenho muitas boas ideias desse lugar não, velho. Eu também não. Tava contigo. Vai dar tempo, vai dar tempo. Eu também não. Tô me dado. Vai lá então, tio. Ó, vamo lá, hein. Vamo lá. Vamo ganhar essa aí. Vai ficar todo mundo aqui dentro? Todo mundo aqui dentro? Já vai começar? Já vai começar? Tá vendo aí? É o crime. 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 Uai, bota a bomba. Bota a bomba no bagulho. Caralho, não consegui não. Vai, vai, vai. Vai ficar todo mundo aqui dentro? Tem uns cinco aqui dentro, porra. Morales. É o crime. É o crime. É o crime. É o crime. Mas vocês vão comer alguma coisa aí? Mas eu vou tirar daqui do bagulho aqui. Deixa eu passar ela aqui. Eu tenho que tirar ela da mão, né? Calma aí. Os policiais já devem estar vindo. Já devem estar vindo, hein, mano. Relaxa pro esquerdo. Júlio. O cara ali, mano. Vem de que vai roubar ou vem pra comer comida, porra. Vem pra comer comida, porra. Vamo... Eu nunca levei um, tio. Nó vinha do misto. Eu sei que você gosta, Adis. Ei. Apulho, traz forte uma bola na cara. Fazer uma melhora, melhora, melhora. Pou... Poucas ideias. Eita porra. Eita porra. Caramba. A... Fuzil do cara tá ruim, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai. Calma aqui. Eu quero passar, toma na testa aqui. Cuidado com essas granadinhas explodir aí, hein, cara. Sim, explodir aí, cara. E o... É... Vixi, deixa eu falar lá. 91... 91... Explodição... A bomba. É... 8K. 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 10K. 8K. 3K. Cuidado a outra. Cuidado a outra. Cuidado a outra. Não, não, não. Tem mais duas lá, ainda. Tem mais duas, cuidado. A, porque eu sou novo nesse ramo de roubar a lojinha, pô. Troca pessoas só. Sai daí, sai daí. Tu vai morrer! Sai daí, sai daí. Vai morrer, burro! Tem mais um. Cuidado, mais um É o crime Só tem policia não Tem policia não Pega, 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 pega Vambora, vambora Vambora, vambora Que que eu faço, que que eu faço? Eu dirijo? Tranca o carro não, caralho Bora, bora, bora Bora, porra Bota aí, bota aí Tá faltando um É, hoje deu certo aí Eu vou de modo Hoje eu vou de modo Deixa aqui, deixa aqui na base Que que eu não peguei grana não Ô Jeremias, quer pegar as drogas agora? Ué, cê tá com grana suja aí, cê vai lavar? Eita porra Não, eu não peguei não Bora, vai lavar o dinheiro rapaziada Vai lá lavar o dinheiro com os caras lá Ah, era esse carro vermelho que eu tinha visto Chega aí, chega aí que eu vou passar A informação aí Tá, eu vou pegar aqui a parada com o cara pra gente poder vender né mano GG Onts Não, não, tô passando a arma não Aqui a gente tem um sistema, entendeu? Aqui esses cofres aqui Só eu tenho acesso Pode pegar Quando você quiser vender, tá ligado? Menor Cê tem que falar comigo aqui, ó Vim pegar aqui e aí tem um raidinho, sabe? Entendi E eu monitoro tudo por lá Mas aí eu vou deixar com vocês, tá ligado? Pra você fazer um lucro aí, não se preocupe não Não, o negócio é o seguinte Então eu faço algumas coisinhas pra eu poder vender lá então É guys, é isso aí mano E é o seguinte E o cara vai me passar aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Cortei bastante pra ficar bem dinâmico o vídeo Deixa aquele like, compartilha Valeu, falou E agora eu vou pegar aqui Que no próximo vídeo a gente vai fazer algumas coisas né velho Aguardo gente, tá ligado? É nóis Valeu, falou e fui velho E agora eu vou pegar aqui E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto